Oi meus amores, bom dia! Está começando mais um vlog aqui do meu canal É, tô aparecendo com essa cara toda amassada que eu acabei de acordar agora Fui lavar meu rosto, então ignora essa cara, esse meu cabelo que tá uó Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar minha rotina de manhã, plena segunda-feira Hoje eu vou tomar vacinas de estacional, que já era pra me ter tomado um tempão, né? Como que a pessoa aqui esqueceu? Eu vou tomar hoje Eu vou dar uma ajeitada aqui na minha casa, a minha casa não tá muito bagunçada Só vou lavar uma lucinha, vou varrer, passar um pano Enfim, vocês vão ver aí A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar uma ajeitada aqui na casa Primeiro eu vou dar uma ajeitada aqui em cima, uma ajeitada entre aspas, né? Porque aqui vive bagunçada Eu vou botar esses cadernos em cima do sofá Eu se organizo por esse caderno aqui, as coisas do canal, enfim Minha vida tá tudo anotado aqui, pra mim não se perder Então, vou botar aqui em cima do sofá, porque daqui a pouco eu vou mexer nele Aqui também uso isso Essas coisas aqui eu vou guardar Essas coisas eu vou botar aqui de lado Vou fechar esse caderno, porque aqui, gente, tá molhando tudo Tá, ó Vou fechar ele aqui, se não Esse daqui é um óculos em gel Sempre tem que ter um à vista Essas lixas, coisa, deixa aqui, porque tem sempre precisando, né? Palito também Esse daqui eu vou guardar Esse daqui é meu remédio que eu tomo, gente Vou deixar aqui também, pra mim não esquecer de tomar ele Olha, gente Eu quando era bebezinha Esse daqui é minha mãe E esse daqui sou eu, gente Ai, gente, olha só que coisa gostosa Goidinha Esse daqui também sou eu Eu tenho que escanear essa foto, né? Que eu vou devolver essa foto pro dono Mas eu quero ter uma foto minha Então eu vou escanear ela Tem que lembrar, gente Sempre esqueço Vou tirar essas coisas do chão Pra mim poder varrer E depois eu vou lavar a louça Que não é muita louça Que é pouca, graças a Deus Acabei de tirar todos os obstáculos da frente, né? Pra mim poder varrer Antes de eu varrer, eu vou lavar essa louça 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 E aí Eu vou lavar essa louça Eu vou lavar essa louça Eu vou lavar essa louça Tá? E aí Eu vou lavar essa louça Que eu ia se Já acabei de lavar a louça Só tinha só isso Agora eu vou varrer a casa Então gente, como eu falei pra vocês A casa não tá muito suja Então eu não passei o pano Porque eu senti que não tem necessidade Então eu só varrei mesmo Agora eu vou tomar meu café Então meu café da manhã vai ser cachorro quente Tô esquentando esse restinho de molho aqui E vou fazer um suco natural Pra mim, gente, que eu amo Beber suco natural Vou fazer de laranja junto com de limão Que eu amo misturar os dois, gente Aqui tá meu suco natural E os dois chupons que eu vou comer, né? Porque eu tô com muita fome Gente, tô aqui na sala sentada Vou tomar meu café agora Geralmente eu tomo meu café assistindo televisão Só que essa televisão deu tilt Na verdade foi o problema no fio Só que o problema no fio lá fora No alto Então não tem como eu subir Então tem que esperar Meu irmão estiver em casa Ou minha mãe Pra mexer no fio, né? Por causa dessa chuva que tá tendo Aí deu ruim no fio Então tô sem TV Então eu vou comer aqui Assistindo série, tá? No meu celular E daqui a pouco eu volto Tomei meu café Agora eu vou me organizar Vou ver o que eu tenho aqui pra fazer Hoje eu anoto tudo aqui No meu bolete de horno Eu ensino a fazer ele aqui no canal, gente Então, gente Acabei de ver aqui no bobolete de horno O que eu tenho que fazer ainda hoje Tô aqui descansando um pouco do café Porque pesou, gente Pesou Aí eu vou editar o vídeo aqui Porque meu celular vai ficar com pouca memória Então como eu tenho que gravar mais um pouco Eu vou editar aqui E daqui a pouco eu vou tomar um banho Eu já acabei de editar vídeo Já até exportei Agora eu vou limpar a bolsa A mala da bebê Essa daqui Vou passar álcool em gel E vou botar elas no varal Porque Já tá quase na hora, né, gente? Da bebê nascer E essa bolsa tá com cheiro muito forte Então eu vou deixar do lado de fora um pouco, né? Pra ver se sai um pouco do cheiro Vou passar lá aqui em janela E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Então, gente, eu botei a mala da bebê aqui no varal de fio. Eu ia botar no varal de peça, que ia atrapalhar o caminho das pessoas passarem. Então, acabei botando aqui. Tentei abrir o máximo possível, né? Como vocês podem ver. Mas se não sai o cheiro, não tem problema. Que amanhã eu boto no varal de pé. E, né? Pra ver se sai o cheiro. Então, agora eu vou tomar banho. Vou se arrumar pra me tomar vacina. Já acabei de tomar banho. Botei essa blusinha aqui. Tô com esse short. Tô morrendo de calor. Gente, olha só como é que tá o meu cabelo. Ai, tá o ó. Tô parecendo o cogumelo, né? Tá o ó. Tô doida pra mandar logo esse cabelo. Eu já vou ir lá, gente. Já é 10h07. Então, vou lá rapidinho. Peguei aqui já minhas coisas. Tô levando a máscara. Um álcool em gel, né? Se proteger. E o papel da vacina e minha identidade. Então, bora lá. É pertinho da minha casa, gente. O postinho que eu vou vacinar. É uns 10 minutos ou até menos. Então, eu vou ir lá rapidinho. Nem tô levando sombrinho. O tempo tá muito feio, né? Vamos ver. Tomara que eu não pegue chuva, né? No meio do caminho. Tá ventando. Um ventinho fresco. Bom, gente. Tomara que a moça que aplica a vacina esteja no postinho, né? Porque sabe como é que é, né? Essa coisa de coisa pública. Tô indo na sorte. Nem liguei antes. Poderia ter ligado antes, mas nem liguei. Mas, enfim, vamos lá rapidinho. Ai, bondinha. Fica de... Fica de ficar com ele aqui. Fica. Fica. Fica que eu fico ganhando. Fica. Fica. Então, gente. Acabei de sair do postinho agora. Já tomei a vacina. Tomei a vacina uma. Em cada lado do braço. Ela me fez outro cartãozinho de vacina pra mim. Agora eu tô indo pra casa. Eu que lute agora pra subir isso tudo. Gente, acabei de lembrar que eu não tomei o meu remédio. Cheguei em casa. Eu vou tomar. E eu tô muito apertada. Agora eu tô subindo essa escada aqui. Tô morta. E doida pra ir no banheiro. Acabei de chegar em casa. Já troquei de roupa. Tô aqui me hidratando, gente. Nossa, a vacina que eu tomei desse lado de cá tá doendo demais, né? Que eu tomei uma de cada lado. Como eu mostrei pra vocês. Mas é desse lado de cá. Tá doendo demais. Agora eu vou assistir Netflix. Eu espero que vocês tenham gostado da minha rotina de segunda-feira, gente. Ai, eu tô um pouco ofegante. Então é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.